Vamos então para o terceiro combate, a terceira luta dessa rodada número 3 do Grand Prix que traz para se enfrentarem dois líderes aí desse grupo amarelo Felipe Preguiça, representante da Grace Barra, Minas Gerais encarando Rafael Formiga que representa a Soul Fighter Música Boa tarde. 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 Tumina! 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 Não entra para lá, Felipe! Já está imprimindo o ritmo! Imprimindo o ritmo, Felipe! Bora! Imprimindo o ritmo! Não entra no ritmo! Limpie! Limpie! Limpie agora! 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 Mais crise! Isso tem que barbarmacado! Vai bater o Paweiler! Limpie! Verde! Limpie agora! Limpie agora! Vai, 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 vai que passa, vai que passa, vai Boa, Grito A pontece Bota pro meio, bota pro meio Não faz a perna, Felipe, não faz a perna, Felipe Não faz a perna, Felipe Vai, vai, vai Seu jogo agora, Felipe Seu jogo Seu jogo Seu jogo Seu jogo Felipe, seu jogo agora, hein Seu filho de um bando Ele é de uma vantagem Felipe, ele tá com uma vantagem Vamos lá, Felipe Ah, vai no final do jogo, hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 E a bola de fé, gola! Aê! Aê! Aí a confirmação da vitória de Felipe Preguiça por pontos sobre Rafael Formiga nesse combate muito disputado também e nesse momento o Felipe Preguiça vai liderando esse grupo amarelo do Grand Prix dos Pesos Médios André Bastos É, o Preguiça aí surpreendendo de novo lutando pra frente o tempo todo um jiu-jitsu bonito de ver sem desistir em nenhum momento correndo atrás das posições parabéns aí, tá liderando bem o grupo agora Música 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 Música